A casa está um caos, treta atrás de treta, tivemos uma treta nesse fim de semana que foi Babimu, uma paniquete que está honrando o cargo de paniquete na fazenda, está entregando tudo, com o Suellen que é uma participante tipo Raiz Fazenda, que assim, desde o primeiro dia até agora a Suellen não deixou o negócio esfriar, ela briga com gente do papo grupo, com gente do grupo adversário, briga sozinha, e é briga assim, que vai do deboche até marmita de macho. Exato. É democrática, briga com todo mundo. E aí ela e Babim tiveram uma discussão sobre limpeza da casa, aquela briga fútil que a gente gosta, sabe o que? Ah, não lavou a louça, não tirou não sei o que, calcinha suja no box, vamos ver essa treta. Todo dia, acabou mano, eu não quero saber de justificativa de ninguém, entendeu? Eu estou tratando os bichos das galinhas também, semana passada era o seguinte, quem está tratando lá embaixo, não limpa aqui em cima. Limpamos tudo, coisamos tudo, lavei louça de gente que deixou ali, eu sei quem foi, porque eu vi, eu vi, eu estava lavando louça, a pessoa foi, estava na hora do trato dela, ela foi, deixou aqui, não, porque eu não preciso disso, gente. Ah, cara, deixa, está sendo gravada, está esquecendo. Entendeu, eu lavo a minha louça, eu lavo a minha louça, eu lavo a minha louça, eu fui tratando os animais e ninguém limpava a mesa aqui. A questão aqui não é a ruim da mesa, eu e a cabela direto no que eu estou aqui, eu sempre estou aqui no quarto, sem fazer nada, eu não preciso cair esposa, aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu não preciso de um troféu, para isso, eu vou lá, caladinha, faço minhas coisinhas, ligo o banheirinho, limpo o negocinho, não sei se incomoda para mim, não, mas sempre assim, ai, a carapuça não serve, ai, a carapuça não serve, ai, a carapuça não vai ficar quieta, querido, eu falo, você não tem comandada, vai você e faz, ninguém está pedindo para você fazer, se você não quer fazer, larga a f*** aí, fruto. Eu não sou porco para você, não. Você sempre assim, corte, muda, seu palavrão é sempre baixo, porque você não tem argumento para discutir com as pessoas, ainda mais com você, ainda bem que você não tem, porque eu não gosto de discutir com você. Então por que você está aqui falando comigo? Porque se você está falando, está falando para todo mundo e cada pessoa fala o que quiser. Então fala a boca, então fala a boca, então fala a boca, está falando comigo para quê? Porque acha que a coisa que sai da sua boca é merda. É, é isso mesmo, igual sai do seu c*** da sua boca também. Baixa, baixa. Ai, você, olha o seu tamanho, um metro e meio. Sério, o arroz saindo junto com o cu é... tem uma poesia. Cara, primeira coisa, antes de comentar isso, não tirem essas duas tão cedo, por favor. Por favor, elas entregam entretenimento. O que você achou de Babi Mu e Swellen? Eu estava até comentando com você aqui, antes da gente conversar agora, que a Babi mudou muito o perfil dela enquanto figura televisiva, né? Porque quando ela surgiu no Pânico, ela era a coitada, a zoada, todo mundo aprontava com ela, ela chorava. Então, quando ela foi escalada para essa temporada agora da Fazenda, eu falei assim, o que a Babi vai apresentar? E ela está sendo maravilhosa porque ela não está deitando para ninguém. Maravilhosa, assim, dentro do contexto das tretas da Fazenda, assim, tá? Não que eu estou concordando com o que ela está fazendo ali no programa. Mas você não está? Cara, eu não estou concordando com ninguém, estou concordando com todo mundo ao mesmo tempo. Eu percebo que é um comentário geral da galera, nossa, difícil eu me apegar a alguém ainda nesse momento. É, exato. Então, assim, não dá para você comprar uma treta de ninguém, porque, assim, a gente primeiro quer a treta, para depois a gente tomar a decisão ali de quem que a gente vai concordar ou não. E essas tretas que estão rolando ali, são tretas bobas, motivos bobos, e aí quando a gente remete para o passado, de quando ela tinha trabalhado no Pânico, eram coisas bobinhas que rolavam ali com ela, e ela chorava, ela se derretia. Então, ver essa mulher mais bem posicionada, cara, é uma grande surpresa. A Suelen, dentro do contexto artístico que ela foi incluída, se assim a gente pode dizer, eu já estava pronto para o barraco desde o começo, né? Pela maneira como ela se posicionava em rede social e tudo mais. E ver esse confronto, gente, isso é o Oscar da Fazenda. É o Oscar. Isso daí, para mim, é o maravilhoso de tudo. Mas sabe o que eu acho que tem muito? Quando você passa de uma exposição, assim, pública, você vai para um reality show com a ideia de mudar a imagem, assim, sabe? Que as pessoas, em geral, têm de você. Então, às vezes, é muito isso. A pessoa está cansada de ser vista como a chorona, como lá, e aí vai com esse ímpeto, sabe? Eu não sei. Assim, eu concordo que muitas vezes as pessoas utilizam reality show para se reposicionar. Tem gente que faz isso, assim, de uma maneira maravilhosa. Mas eu vejo, por exemplo, que nesse contexto dessa temporada aqui da Fazenda, pelo menos eu não estou vendo ninguém... Pela para limpar a imagem. Exato. Está todo mundo, assim, disposto a sujar. Tranquilão, assim, sabe? Tranquilão, tranquilão, porque sabe que muita gente que fez isso se deu bem. Cariuxa, olha, apresentadores de programa, cara. Eu até brinco com isso. Eu acho que o reality, tanto o Big Brother quanto o Fazenda, ele sempre usa o anterior para se espelhar, sabe? Ou, tipo assim, putz, foi pesado demais, vamos amenizar. Ah, foi leve demais, vamos causar. E eu acho que a Cariuxa e a Ful são bons exemplos disso. Exato. Pô, causaram, brigaram, uma saiu cancelada, a outra foi cancelada no começo. Mas, assim, tudo bem. Então, a gente pode ser a gente aqui que pode ter uma vida aí, pós-reality. Exato. E tem muita gente, principalmente nesse elenco, que não são pessoas que vêm de grandes carreiras artísticas, de grandes carreiras televisivas. A gente tem ex-participantes de reality shows ali que também não chegaram a ser finalistas, tiveram boas histórias nas temporadas que eles participaram. Não só as meninas que vieram do Big Brother, mas tem a Luana, do De Férias com o Ex também, que teve uma participação marcante, mas não foi daquelas que entrou para a história do reality show. Então, tem nomes ali, no reality, que são nomes conhecidos, mas tem pessoas que a gente fala assim, qual que é a biografia dessas pessoas? Então, meio que a gente está vendo a construção da biografia delas. E eles também não são bobos, né? Eles entraram na Fazenda. Na Fazenda, o Selfie pode falar muito bem, né? Fazenda é um reality show que a galera que assiste está esperando o melhor do pior. Então, assim, eles estão dispostos a isso. Eles, pelo menos, boa parte desse elenco fez a lição de casa. Tem alguns ali que estão exagerando na dose, mas eles fizeram a lição de casa e sabem que se entrar e ficar numa postura morna, se não entregar a treta e o entretenimento que é o que o público da Fazenda pede, eles vão ser esquecidos. Concordo. Inclusive, eu queria perguntar para o chat dessa treta, de que lado vocês estão? Suelen ou Babi? Pode escrever. Ah, estou com Suelen. Diva não arrega maravilhosa. Estou com Babi. Minha musa preferida. Escrevam. Quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso, estão por aqui, pode deixar o like, pode se inscrever no canal. Temos muita coisa para falar aqui ainda. A de Bale, nosso correspondente internacional, está estacionando o carro neste momento. Boa, boa. Estou do lado da treta. Babi, Babi, Babi da treta. Estou com Suelen. Tende um pouco mais para o Babi aqui, né? Neste momento, por enquanto. É que eu acho que o grupo da Babi está mais fortalecido na opinião pública neste momento. É, agora, né? Neste momento. É, mas assim, duas semanas só de programa. Então, muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. Nossa, só duas semanas? E a gente está exausta. E eu acho que ainda falta engatar um grande roteiro ainda também. Acho que ainda está se montando. Não tem ainda, sabe? Mas uma coisa que eu estava até falando, me xingaram no Blue Sky esses dias. Por quê? Normal. Às vezes eu quero dar um motivo. Mas eu falei que eu acho, as discordas, se vocês acharem que é o caso, que o começo desta fazenda está mais legal que o da última. Eu acho que a última, num todo, foi legal. Eu acho que de personagens, a última foi muito rica. Xerazade, Cariúcha, Marcia Fui e tal. Mas o começo da outra foi uma coisa meio... Pesada. Um grupo grande, mas que você não sabia muito bem qual era o grupo, que era liderado pelo Laranjinha, que repercutiu muita coisa aqui de fora, aí misturou com o jogo. Aí era Cariúcha com a Xerazade, mas numa briga que era em cima de uma fake news. Aí depois veio uma parada de homofobia. Então, assim, foi meio truncado no começo. Essa eu achei que a história está mais legal de acompanhada. Eu acho que, assim, toda vez que a gente pega um reality show, que as pautas de debate interno são coisas que muitas vezes flertam com crimes, deixa a gente aqui do lado de fora bastante exausto para acompanhar. E aflito também, né? É, porque a gente se coloca muitas vezes no lugar, assim, da pessoa que realmente está sofrendo, sei lá, racismo, homofobia, preconceito religioso, qualquer coisa nesse sentido. E a gente do lado de fora fica falando, cara, isso daqui realmente precisa de uma intervenção. E eu lembro que no ano passado, nós, enquanto imprensa, a gente batia muito nessa tecla também até de exigir da Record posicionamentos, né? Falando, olha, teve esse apontamento aqui que não é bacana e tudo mais. O que a gente está vendo nesse ano são tretas, assim, completamente malucas. Eu acho que no começo teve aquela grande treta generalizada envolvendo a Flor na primeira semana, que vieram os levantamentos de pautas muito equivocados por parte de muita gente, mas que acende um debate. Coloca ali, já serviu para a galera meio que se colocar e todo mundo vê que ninguém está ali para ser tapete de ninguém. Mas eu acho que pelo menos as tretas que estão rolando agora são tretas mais direcionadas a jogo, né? Não são tretas relacionadas a coisas, sei lá, tudo bem. Estão tentando trazer biografias aí da galera passados para dentro para dar uma tumultuada. Mas eu acho que, por exemplo, a gente não está precisando transformar o reality show numa página policial igual a gente já viu em outras temporadas, né? Eu acho que para a gente fica mais leve de acompanhar, né? Você acha? Ah, eu acho assim que reality, cara, tem que ser para a gente rir, para a gente falar assim, caramba, meu Deus, olha o que está acontecendo. E não para a gente ficar aflito, pensando assim, nossa, será que vai dar alguma coisa muito séria? Será que vai escalar esse conflito a ponto de alguém enfiar uma coisa na cabeça do outro, sabe assim? E eu acho que a anterior também foi muito pesada, né? Eu acho que vem de duas, meu, assim, que a gente ficava terço assistindo. E essa aqui, não, eu acho que está uma coisa mais, né? Briga por comida é o que a gente quer ver, né? Exato. É, você fala do pão e sai o arroz, né? É, isso é muito maravilhoso. Olha, olha que maravilha. E a gente vai entrar a fundo aqui no jogo. Só antes, tem uma imagem que a gente separou aqui, que é do Met Bala, que ele fez. Inclusive, Met Bala sempre faz umas artes aqui de como está o jogo nesse momento. E aí a gente queria colocar aqui para vocês entenderem o estado do jogo agora, nessa fase. Aqui a gente tem grupão em crise, né? E aí dentro desse grupão tem os subgrupos, que é Flora, Suelen, Gisele, Flora e Suelen estão ali. Aí temos Raquel Brito, Camila e Luísa Sonza. Tem o Gisele e Luana. Tem os guris ali e tal. Então, é um grupo que tem subgrupos e está na crise. Aí tem o grupinho, que assim, agora concordamos que não dava para chamar de grupinho, né? Agora é o grupão e inverteu. Que é aquela galera que segue intacta. Zé Love, Babi, Isaac, Sidney, Fernanda, Flor, Juninho, Bill, Albert, Gilson e o Fernando. E aí a gente tem o Sasha, que está isolado de todo mundo. E Jardim Vertical, que ele colocou em cima do mundo, que é a Vanessa, que não sabe para onde vai. Então, essa está a configuração do jogo, por enquanto. E a gente vai explicar para vocês em que momento isso aconteceu. Porque o Sasha é uma figura que, sim, começou como um grande líder, né? Embora ele não fizesse esse rótulo, ele estava ali como um cara que conduzia um pouco o grupão. E agora ele já é o cara mais odiado da casa. A gente vai mostrar o porquê e o que aconteceu. Porque uma pessoa está se responsabilizando pela vingança de Larissa. Opa! Justiça por Larissa de se dizer. A gente vai entrar aqui. Mas antes eu quero saber a opinião de vocês. Por quê? Cada participante tem o seu emoji. E a gente quer saber como está a torcida nesse momento. Ó, bota os emojis aqui para a gente lembrar a galera de quem está. Porque eu sei que não devo aguardar de todo mundo ainda. Vamos ver aqui os emojis dos participantes. Aqui normalmente a gente tem bastante bolinha e beijinho, né? É, ó. O Albert é o palhaço. O Babimu é o beijo, que sempre aparece. Camila é o coração com fogo. Aí tem o leãozinho do Delício. Tem o foguinho da Fernanda. Cupcake do Fernando. Flor e Flora aí com o Regirassol e a outra flor. Próximo. O Sasha é esse ET. A Fênix, ou o Gavião. Sei lá. O Cid. Parquinho da Sueli. Coroa da Vanessa. Yuri Bombeiro. Zaque Microfone. O Zé Love trocou. Não é mais esse coração. É uma bola de futebol. Ah, bom. E por último, temos aí Gilson com a Força, Gui Vieira com a Claquete, Furacão da Gisele, Luiz Assons e a Lua, Larissa já foi e Juninho o trem, né? Não, não é uma Lua. Acho que é um globo... É um globo de festa, né? É um globo de festa. A Lua é da Luana. E Raquel Brito e outra é a unha. Eu acho que eu preciso de óculos porque eu vi uma banana ali na Lua. É, a amarela, né? É, exato. A Lua é um globo de festa. É um globo de festa.